Um acidente de trânsito matou um homem e deixou outro ferido numa das principais avenidas da Zona Leste de São Paulo. Segundo testemunhas, o carro de luxo que provocou a batida estava em alta velocidade. O motorista, um rapaz de 24 anos, fugiu depois de pedir socorro à mãe. A destruição do carro de luxo, avaliado em mais de um milhão de reais, é um sinal da violência do acidente. A colisão com um outro veículo aconteceu na madrugada numa movimentada avenida da Zona Leste de São Paulo e provocou a morte de um homem de 52 anos. O caso é investigado como homicídio culposo quando não há intenção de matar e fuga do local do acidente. O motorista do carro de luxo era Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. Segundo testemunhas, ele dirigia em alta velocidade e fez uma ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo e atingiu a traseira do outro carro. Eles passaram segundos antes da batida pela gente, pegou velocidade e nós comentamos dentro do carro que ele ia bater por conta da velocidade e segundos depois a batida aconteceu. Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo, dirigiu o carro atingido. Ele sofreu vários ferimentos, foi socorrido, mas não resistiu. Já Fernando sofreu ferimentos na boca. A mãe do jovem chegou ao local do acidente e disse aos policiais que levaria o filho para esse hospital para que ele recebesse atendimento. Mas quando os agentes chegaram aqui para realizar o teste do bafômetro e ouvir a versão dele sobre o acidente, foram informados que Fernando não deu entrada no hospital. Essa foi uma das primeiras testemunhas a prestar socorro às vítimas. Ela também viu quando a mãe de Fernando chegou ao local. Ela chegou bem desesperada, começou a gritar, chorando. Depois chegou o pai dele. A todo momento eles queriam sair do local e falavam que ia levar ele para o hospital. Os policiais ainda tentaram ligar para Fernando e para a mãe, mas não foram atendidos. O suspeito agora é procurado. O carro de mais de um milhão de reais está registrado no nome de uma empresa que pertence ao pai de Fernando. Ele está financiado e não tem seguro. Um homem que estava no banco de passageiro do carro foi hospitalizado. Ele vai ser ouvido pela polícia, que também tenta conseguir imagens das câmeras de segurança dos imóveis próximos ao local do acidente. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que Fernando fugiu enquanto os agentes prestavam atendimento e que ele só se tornou suspeito após a apresentação do caso na delegacia e o depoimento de testemunhas. Legenda Adriana Zanotto